Tá acontecendo, é bubba subindo, 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 é bub É só eu e o meu meota, é só eu e o meu meota, com a vizinha nas costas, agora que na cintura eu toco, eu toco, eu toco, tiro toda hora, preparado e consciente, preparado e consciente. É o mundo perdido, é o mundo perdido, é o mundo perdido, é o mundo perdido, é o mundo perdido. É o mundo perdido, 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 é Eletro Woods Edson Salles 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 Edson Salles